Música Olá pessoal do Para Sempre Umbanda Casa de Pai Precha Certeiro Beijo a Ceará Tendo Espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia Minha mãe, minha raiz Bem-se sua mãe Vai, fala aí Eu sou o Paulo Odogê Eu sou o Renato Jalian Hashtag meia, meia, meia Salve galera, vamos primeiro, parte 1 do Hashtag meia, meia, meia No meu canal, aqui Paulo Odogê Nós vamos enrolar aqui o assunto e depois a segunda parte do Hashtag meia, meia, meia Vai estar no link aqui embaixo, no canal do Emanejo Umbanda Então, eu, você já conhece, meu nome é Paulo Odogê Eu sou filho de santo da Tenda Espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia E aqui no Mostra Mais tem o livro da Tenda Santa Rita, 50 anos de história Que eu escrevi, que eu coloquei, toda a nossa história lá E já está, me engano, gravar, já escreveu um livro de 60 anos já Tem mais 10 aí Mais 12 Mais 12 oficial Meu Deus Mais 12 oficial, mais 18 sem ser oficial Jesus Tem aí E está aqui também, na descrição, basta você clicar lá que você adquire o nosso livro Você se apresenta aí Olá, Umbanda Olá, meu irmão, tudo bem? Eu sou o Renato Tchariante, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssia, Manjá e Caboclo Sete de Coelhada Localizado na cidade de São Paulo, lá no Ipiranga E venho com muita honra Claro, também posso ser do canal do Emanejo de Umbanda Que vai estar o link aqui na descrição desse vídeo E venho com muita honra, como sempre Participar aqui do Me Fundamenta, meia, meia, meia com Paulo Odogê E eu vou aproveitar, antes dele retomar Aproveitando o link aqui debaixo do livro da Sitaída Eu devo dizer que eu li, ele é maravilhoso Eu tenho a versão impressa dele Essa Que é inacreditável, ele é tão bom E vou mais além Recomendo, e vou pedir para eu levar o link aqui debaixo também, se tiver link Do livro Acheberim Para que você, meu irmão, para que você, minha irmã Leve o conhecimento, a cultura Introduza as nossas crianças A nossa cultura, aquilo que a gente faz A nossa raiz, a nossa história E a nossa Umbanda Então tá, então De cara aqui, com o pessoal do Devanejo O pessoal do Me Fundamenta Tem um projeto que está saindo esse ano Vai sair mais um livro escrito por mim Mais um livro escrito por mim esse ano E, às vezes, eu não vou falar ainda título Não vou falar nada Mas é uma parceria que eu estou tendo com pontos ilustrados Do Bruno Brunelli Bruno Brunelli E nós estamos Eu escrevi o livro Psicografei o livro E ele está ilustrando todo o livro para mim Que de uma parceria que nós fizemos E, se Deus quiser, até o final do ano o livro sai Nossa Então eu queria mandar um grande beijo aqui para Fernanda Monté João Mandar um Bruno Para o Bruno Tonioni de Campinas Se não me engano Bruno Tonioni, pronto Bruno, beijo no coração Esse vídeo vai esticar um pouquinho Porque antes de eu começar a falar Eu pedi para você mandar um beijo Para a Silvana Silvana Beijo no coração, Silvana Família Devanejos Vai Beijo no coração de vocês Mas dá um específico para a Fabiana Porque a Fabiana é apaixonada A Santos A Recusa também Que vive falando bem, São Lainha Beijo para todos vocês Amo vocês A família do Renato é a minha família Pode ter certeza disso Natidão Vamos lá Hashtag 666 O que tem a ver 666 com o Exu? Bom, com o Exu eu não sei A gente vai chegar lá Porque essa criação é do homem A grande questão do imaginário popular É o que é o 666 Onde surgiu o 666 E do que se refere ao 666 A gente só sabe que o amor da besta A gente não introduz nada disso A gente não sabe nada mais profundamente do que é isso Exatamente E nesse momento eu falo Paulo, me fundamenta O 666 surgiu no livro do Apocalipse Com São João Falando Fazendo uma menção Ao homem Ao homem que Que é o número da besta Ex-o o número do homem 666 Que é o número que seria da destruição O número da destruição Que faz uma alusão Ao imperador Que queimou o Roma Que correu a casa Exatamente Mas é uma alusão Ele não fala que foi nero Não fala que foi nada Mas ele faz uma alusão Ao Apocalipse Que seria o número do homem O número da besta Que seria 666 E isso ganhou autoridade popular Que 666 é o número do diabo É o número do coisa ruim É importante falar Que as passagens bíblicas O livro de Apocalipse de São João Ele fala Que o homem tinha marcado em si o 666 E ele também E ele gostar E ele cultuar dragões Ele teria em algum momento Chagas em seus corpos Teria uma morte horrível Porque ele estaria condenado Ao marmo e do inferno O marmo e do inferno Então eu estou colocando a religião Na parada também Mas ele estaria condenado ao inferno E ao sofrimento eterno Verdade Essa é a compreensão do 666 No cristianismo No cristianismo E ganhou a autoridade popular Tudo que se fala 666 é o da besta Ah, o que é? É o Fábio Os negros Aí tem um número Acho que é Damien Se não me engano Eu era moleque Quando eu assisti Era uma trilogia Ah, molequinho do moleque Ele ficou explicito Mas ele era o presidente Nossa, tinha uma célula Ele entrava em uma igreja Ele encontrava com um Jesus enorme Que me arrepiou Meu Deus do céu Ele tinha um número 666 Entrada na cabeça Aqui Isso ganhou notoriedade Popular Agora não tem nada A ver com o Exu Nada Nada A ver com o Exu Zero O que tem a ver com o Exu Se é que existe Alguma relação É que é o seguinte Que existe o demônio e a besta E o de Exu Ele prende a besta Ele prende o demônio Só se foi isso Só se foi isso Se existe alguma relação com o Exu É isso Existe a besta O demônio E Exu prende a besta E prende o demônio Simples assim É só isso Mas ganhou uma notariedade popular Isso A grande questão É a seguinte A tradição Africana dos Jorixás Ela tem a transmissão via oral Então já era descrito E muitos africanos não sabiam Quando o Exu era no Brasil Explicar o que é o Exu E acabou aquela interpretação Irrônea do cristianismo De criar E aquela missão sem pentagônica Tem que ter o bem Tem que ter o mal Tem que ter o bom Tem que ter o ruim Exatamente Exatamente Então existe Deus Então Exu é o demônio Exu é o oposto de Deus Se é o oposto de Deus Ele só pode ser o ruim Coisa ruim A besta E aí criou-se No popular Também aqui no Brasil Que Exu é o diabo Exu é o mal Exu é a besta Exu é o meia-meia-meia E assim por diante É mas isso Isso ganhou também Uma certa Uma certa Que ele disse Com as imagens vagãs Sem o que os próprios O que os romanistas criaram A respeito de chute Imagina imagens Imagens Estou falando de gesso Resina mesmo Sim Agora as imagens Estão mais bonitas Está com cor de pele Não tem mais chifre Não tem rabo Tinha mesmo Aquela coisa Vermeira Rabão Aquela imagem Exu é a de monocacon Mas você sabe por que tem essa imagem Exu não Não sei É uma crentice Também isso É uma história popular Também que existe Quando foi na época da Cezala, na época da escravidão Os orixás, os escravos criaram o sincretismo a partir do santo e assumia a sua validade Então quem foi Jesus? Ah, Jesus é o que criou a paz, o amor, o perdão, o perdão, a paz Então ele foi o Oxalá, então ele sincretizava naquele momento E assim foi indo com todos os santos O Oxalá, 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 Oxalá Eles criaram o sincretismo para poder cultuar a partir do santo e católico A qualidade e o atributo dos orixás Chegou em Exu, não tinha uma... Exu era o que? O guardião dos caminhos? Era o guardião dos orixás? Era o que protegia? Não tinha, não tinha isso De fato não tinha Não tinha, aí eles criaram uma crendice Só que essa crendice, nós vamos continuar onde? Ah, lá no Devaneios Então, se você que ainda quer assistir o cumprimento desse vídeo Assiste no Devanejo Urbana que está aqui no link Tá ok? Beijo galera, assiste lá no Devanejos Um grande abraço